Orquídea Selvagem 2 Em algum ponto da Califórnia, 1958. Ela não é linda? Uma distribuição Foxfield. Versão brasileira BKS. Eu estava passando por uma cidade como esta quando vi sua mãe pela primeira vez. Nunca havia falado com ela. Ela estava de pé em frente a uma casinha branca, sorrindo quando eu passei. E daí? Ah, você já ouviu essa história um milhão de vezes? De novo? Bom, a... A garota bonita começou a me assombrar. Eu via o rosto dela todo o tempo na imaginação. Um mês depois eu voltei e dei uma carona a ela direto para o inferno. E só tinha visto uma vez? Só uma. E era o suficiente para você? Eu sabia. É, eu me sinto mal arrastando você de cidade em cidade. Mas juro que vai ser melhor para você. Você vai ficar mais curto. Bom dia, Coronel. Ei, Snooker. Deixe o tanque para mim. Dê um brilho. A gente vem buscar depois da missa. Vamos, May. Vamos, filho. Você deve estar pensando que eu sou um cara comum a caminho da igreja com os pais. Mas o que eu sou mesmo é um condenado que fugiu da penitenciária. Joshua. Venha. Sabe, houve uma época, muito antes da prisão, quando eu também era trompetista. Eu era uma espécie de pupilo. Quer dizer, tinha dotes divinos. Deve achar que eu sou maluco, mas não sou. Culpado, sim. Mas maluco, não. Se estivesse preso, também tentaria fugir. Joshua. O problema de fugir é que sempre vem atrás de você. Se tiver sorte, eles vêm.